Fala seus doideiras, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui no canal assistindo a mais um vídeo do canal dos loucos, das pessoas que não são normais, mas nós existimos, estamos aí e quem quiser que conviva conosco e quem não quiser que vai embora, porque afinal, como diz o ditado, os incomodados que se mudem. Se você não sabe sobre o que é esse canal, vá na página do seu canal e lá tem um vídeo assim sobre o que é esse canal, aí você assiste ao vídeo e você vai ficar sabendo. Aí se você se identificar com o que foi dito no vídeo, você se inscreva no canal e já dê um joinha neste vídeo aqui, naquele vídeo lá também, porque isso vai ajudando a rankear o canal e se você não fizer isso agora, você no final do vídeo acaba esquecendo e aí puf, já era mano, eu te dei uma ruim de graça e você não me deu nada em troca, aí não tá valendo. Então qual bora? Dá uma forcinha aí, dá uma forcinha pro canal. E se você é um cara padrãozinho do sistema, talvez o lugar não seja aqui, mas assistam os vídeos do canal, porque você pode acabar se identificando, na verdade, afinal, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, como também disse o ditado. Bom, mas vamos direto ao vídeo sem enrolação e hoje eu quero transmitir para você mais uma coisa muito legal que vai ajudar a melhorar a sua vida, melhorar você como pessoa. Barack Obama, para quem não sabe em um discurso, em uma das universidades lá dos Estados Unidos que eu não sei qual era, ele falou assim, não é legal ser ignorante. Aí nós vamos nos focar em uma palavra chamada ignorante, o que significa ignorar, significa não saber. Então ele falou, não é legal você não saber. Por exemplo, quando você chega a um lugar, tem várias pessoas de vários tipos, de vários lugares, de várias origens, com várias histórias. E se você é uma pessoa que não sabe nada, ou sabe muito pouco, provavelmente você se sentirá meio que retraído, intimidado, envergonhado, e vai ficar lá no cantinho assim, parado, hum, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar vendo televisão, não é verdade? Mas, e se você não for um cara ignorante? E se você for um cara que já leu, leu, leu vários e vários livros? Mesmo que você não tenha guardado tudo na memória, um pouquinho de cada livro, você vai ter ele guardado na sua cachola e isso pode fazer de você um cara preparado para conversar sobre e todo e qualquer tipo de assunto, com todos os tipos de pessoas. E mesmo que você não saiba sobre o que aquele cara tá falando, você pode perguntar. E o cara, obviamente, se tiver interessado, vai te ilustrar mais ainda a sua mentalidade e você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor, até no final você morre. E aí, tipo assim, tudo isso não adiantou pra nada, né? Mas enquanto nós estamos vivos, para que a vida não se torne um tremendo de um tédio, uma tremenda de uma chatice, nós achamos que nós devemos ler e estudar e filosofar e pensar e concluir e calcular e blá blá blá, para ocupar o nosso tempo ocioso. Muitas pessoas são obceias de trabalho só pra não ter que ficar sem fazer nada, outras adoram ficar sem fazer nada, para não terem que trabalhar e não fazer nada é fazer alguma coisa, como já disse o Homer Simpson, na verdade? Bom, eu trocaria tudo isso aí, todas as leituras e todos os filmes e todos os blá 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 que já participei, não sei o que lá blá blá blá, por esportes, por exemplo, tipo motocross, tipo vibes cross, tipo skate, patins, asa delta, tiro alvo, tudo. Porque se a vida, segundo alguns filósofos, nos coloca em atividade para ocuparmos o tempo que ficaríamos ociosos, então eu acho mais interessante desperdiçar esse tempo ou praticar esse tempo, ou usar esse tempo com coisas que causam adrenalina, né? Como disse Shakespeare, não importa quantas vezes você respirou, o que importa é quantas vezes lhe faltou o ar, por causa das emoções, daquele momento de adrenalina, quando você viu aquela garota e você chegou nela pela primeira vez e aí seu coração pum, 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 quase sai pela boca e você travou a respiração, começou a ter tontura e falou Mano, eu vou desmaiar, tô apaixonado. E no fundo, no fundo, eram só hormônios em embolição, né? Bom, mas enfim, aí o que acontece? É muito mais legal você chegar num lugar, por exemplo, e você ficar quieto. Isso é muito mais importante do que você chegar lá falando E aí galera, uuuh, cheguei e tal, isso é também desagradável. Mas é legal quando alguém pergunta alguma coisa pra você, você saber o que responder, você ter o que responder. E para isso, o único jeito que eu conheço é você colocar informações na sua mente. É igual um HD de computador, meu. Se você não tiver programas lá, no seu HD de computador, como é que você vai trabalhar com o seu computador? Não vai servir pra nada, né? Então o cérebro humano é a mesma coisa. Se você não tem informações no seu cérebro humano, tipo assim, qual que é a utilidade dele pra você, né? É, sei lá, levar o seu corpo pra algum lugar ou assistir televisão? Talvez seja só isso, mas aí é um problema seu, não é um problema meu. Mas como é divertido também, para algumas pessoas, ler, pensar, raciocinar, descrever, deixar a marca dele registrada na história, o caminho que eu conheço, cara, é como eu acabei de falar, inserir informações na cabeça e o único jeito de fazer isso é você estudar. Para estudar, no CISU, é você se matricular numa faculdade e fazer um curso lá, ou dois, ou três, ou dez, que sejam, engolindo aquilo que é enfiado na sua garganta abaixo. O que pode te levar pra baixo. Também é isso, porque você não vai acabar pensando por você, você vai acabar só papagaiando o que foi enfiado na sua cabeça, como era antigamente, muito antes da internet. Muito antes da internet, pra você que é jovem, funcionava assim, cara, tinha um noticiário, então todo mundo assistia o noticiário. Aí depois que o noticiário acabava, as pessoas pegavam o telefone com fio, ainda e discavam, né? E ligavam pro outro. Pô, você viu o que saiu no noticiário? Vi. Ah, mas você viu fulano de tal? Vi e tal. E todo mundo falava sobre aquilo, mas em cima daquilo que havia sido passado pra elas. Elas não tinham uma opinião própria, porque elas não estavam lá, elas não foram testemunhas dos fatos, elas não respiraram aquela atmosfera, elas não vivenciaram o tal momento. Simplesmente papagaiaram o que foi papagaiado pra elas. Ela tinha um telefone de papagaio, essa aqui é a realidade. Pior do que isso, era quando tinha um rádio, em que as pessoas, elas ouviam apenas, sem ver nada, e imaginavam mais de acordo com a quantidade de conhecimento que elas tinham. Se eu era um cara viajado, por exemplo, ele podia imaginar como que era os triâmetros do Egito, naquela situação, se ele já tivesse estado lá. Mas no caso do Brasil, poucas pessoas viajavam, apesar que muitas vieram de fora pra cá. Então, tipo, o rádio era legal, não é mais legal do que a televisão. Mas, se alguém chegar pra você e começar a falar, por exemplo, sobre floresta amazônica, sobre política, saúde, sobre tecnologia, que se fala muito hoje em dia, sobre poesia, sobre filosofia, sobre grafite, né? Marte moderna, sobre comportamento humano, sobre qualquer coisa a respeito de segurança, moradia, eleições, democracia, senso comum, olha só quantas coisas existem para se falar. Mas como é que você vai falar se você não sabe? Então, pensando em você, eis que surgiu para lhe transmitir 21 livros que eu já li e que me ajudaram a me tornar uma pessoa melhor. Nossa, mas isso foi muito pretencioso, né, cara? Eu não quis falar isso, tá? É que me ajudaram a, tipo assim, ter assunto pra falar. Pronto. É isso que eu quis dizer, entendeu? Tipo assim, você pode falar aí sobre qualquer coisa e eu vou falar com você também sobre qualquer coisa. E se eu não souber, eu te pergunto, cara, mas eu sempre vou ter na minha mente, acredito eu, né, alguma coisa que possa ser acrescentada nessa conversa. não deixando que seja você apenas o protagonista do monólogo. Sacou? Bom, então, cara, eu vou te passar a relação dos livros. Não tem uma ordem, tá, pra você seguir, porque, tipo assim, depende muito de que idade você tem, depende muito do que você já leu, depende muito do seu interesse também, né, depende muito da sua, eu detesto essa palavra, cara, maturidade, entendeu? O quanto você é maduro, mano do céu, isso daí é onde eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que é a sua maturidade. Então, vamos lá. Cara, e eu não vou falar muito assim dos livros, tá, porque senão vai perder a graça, mas os que tiverem na internet em PDF, eu vou tentar deixá-los no link aí embaixo na descrição, para se você tiver interesse, né, sobre o livro que eu já li, quiser ler também, você pode ler em PDF aí, no seu tablet, né, ou no seu celular, ou no seu computador, na televisão, onde você puder, entendeu? Ou senão, você pode comprar o livro no papelzão, e deitar no sofá lá, e ficar lendo o livro, é da hora, eu curto essa parada também. Então é o seguinte, ó, o primeiro livro que eu vou falar aqui, chama-se O Homem que Calculava, de Malbatarram. Malbatarram, se você pensa que o cara é estrangeiro, é algum árabe, alguma coisa assim, você está muito enganado, ele é brasileiro. E é um livro que já está na 89ª edição, em vários idiomas, porque é fantástico. Esse livro aqui, ele conta a história, eu sou um pedacinho, tá? Eu falei que eu ia falar, mas eu vou falar. de como surgiu o jogo de xadrez. E aí, meu, quando você vai no lugar, na casa de uma pessoa, aí você chega lá e tem um tabuleiro de xadrez, certo? Mas, pô, você joga xadrez? Jogo. Não, você joga xadrez? Se eu não, perguntando para você aí, escreve aí nos comentários, sim ou não? Ah, legal. Quer jogar uma partida? Pô, agora não dá. Ah, legal. Então tá, vamos tomar o vinho? Beleza, vamos tomar o vinho. Aí você começa a história do vinho, cara? Ó, muito louco. Mas sabe quem é o deus do vinho? Olha, né? Também para você saber, né? Já vê que doideza? Você conta quantos tipos de uva tem para fazer o vinho? Você sabe se o vinho precisa de muita água, muito sol, muito frio, muito calor? Ó, ó, ó. Legal, né? Conversar sobre vinho. Ah, muito bom. Ainda mais tomando um vinho? Puta, cara, nem me fala desse assunto. Voltando aqui ao xadrez. Aí você chega aí e pergunta assim, vamos supor que você vai cá de uma gata, uma mina assim e tal, você que ela joga um xadrez. Ah, né? Entendeu? Aí você vai jogar? Não, vamos jogar porque agora não dá. Ah, legal. Vou tomar o vinho e tal. Beleza. Mas deixa eu fazer uma pergunta, meu, você conhece a história do xadrez? E eu falo na história do xadrez e tal? Aí ela, não. Não sei. É? Quer saber? Eu já ouvi falar alguma coisa a respeito. Tipo assim, você pode ser arrogante, né, meu? Tipo assim, dá a entender que você sabe tudo, tal. Não é legal, entendeu? Cara, eu tô dando dica de namoro, não é isso que eu amo pra fazer, tá? Aí a mina vai ficar curiosa, entendeu? E tudo é blá blá blá. O mundo é blá blá blá. Essa aqui é a realidade, entendeu? E aí você pega e conta a história do xadrez pra ela, baseado no que o Malpaterrão falou no livro O Homem que Calculava. Mano, olha que louco, o que é isso, velho? Fala pra mim se é doideira ou não é. Isso é coisa pra maluco, mano. É coisa pra estar nesse canal. Então se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se nesse canal que você vai curtir pra caramba os vídeos que tem aqui, cara. Se você for louco, né? Se não... Aliás, esses livros que eu tô falando aqui, se você não é louco, tá? Se você ler, você vai ficar louco. Porque é da hora. Cara, tipo assim, esse livro aqui, O Homem Calculável, é pra você ler se você quiser ficar feliz. Aí você vai ler esse livro aqui, você vai ficar feliz. É da hora. Segundo livro, cara, esse livro aqui, Plutamel, é um livro assim, ele é muito especial na minha vida, porque ele transformou minha vida de um jeito assim, que pra explicar, eu preciso escrever. Eu não consigo explicar em palavras, sabe? Só se eu sentar diante do meu computador, pegar meu teclado, acender uma coisa e colocar uma taça de vinho lá, e aí eu vou conseguir explicar como que esse livro transformou minha vida. Aí eu vou deixar o texto no meu blog, depois eu sei, mas eu não vou fazer isso. Leia um livro chamado O Egípcio. Ele tem 789 páginas. E é um livro que vai assim, fazer de você uma outra pessoa, cara. Tipo assim, se você tá nesse degrau da escada da vida, você vai subir uns, subir uns 4 ou 5 degraus de uma vez só, lendo esse livro aqui, O Egípcio, Mika Valtari. Porque o terceiro livro, mano, é muito louco, mano. Tipo assim, cara, é O Banquete, velho, de Platão. O Platão, ele escreveu um livro chamado O Banquete, é um pratão, é um prato. Olha que bonito isso, né? Platão te dá um prato de O Banquete, saca? Você entendeu? A metáfora é muito louca, né? Em que havia reunido ali vários filósofos, entre eles Sócrates, e eles discutiam sobre moralidade, saca? Então é muito legal você ler isso aqui, porque você vai, puta cara, você vai viajar, você vai evoluir tanto. Mano, eu me perco, cara, nas emoções, eu fico até arrepiado, porque é muita coisa pra mim mesmo, entendeu? O quarto livro chama-se, isso aqui é muito, muito, muito legal pra você debater com o cara que é de direita e com o cara que é de esquerda, entendeu? Tipo assim, o cara que defende demais a teoria dele, que na verdade não é dele, é de um cara que ele adotou pra ele, saca? O livro perfeito pra você ler e pra você conseguir discutir com os dois chama-se O Materialismo Histórico em 14 lições do autor Calvino Filho. Você vai entender o que é o materialismo histórico e aí você vai poder, sabe, discutir com o extremista da direita, o extremista da esquerda e ainda sair de boa, como se você não tivesse se envolvido com nenhum dos dois e os caras ainda vão pagar um pau pra você, mano. Essa aqui é a realidade. Hum? Hum? Ó, outro livro, cara, assim, exemplar. Puta, eu queria ser esse cara na realidade, mas eu não queria estar onde ele estava, assim, entendeu? Na Sibéia, quando ele escreveu esse livro aqui, chama-se Recortação da Casa dos Mortos de Dostoiévski. Que sorvete que é esse livro, cara? Porque ele fala tanto do comportamento humano dos homens que estavam enclausurados no meio do nada e sob um frio que te queimava. Olha, de tão gelado que era, te queima, entendeu? Porque desidrata, né? Cara, é da hora você ler a Recordação da Casa dos Mortos, cara. É, discurso sobre o método de Descartes, eu acho muito chato, tá? Mas, pra você ter uma ideia, eu li esse livro tinha 14 anos, cara. Era mais ou menos quando estava surgindo o PCXT. Você nem deve saber de que eu estou falando, mas era usar uma palavra muito comum na época chamada Caractere, porque o prompt de comando do PCGST piscava na tela e você ainda usava o DeBase pra poder fazer programação, né? E aí eu estava lendo esse livro e aí eu descobri essa palavra Caractere num livro que tinha sido escrito 200 anos antes, cara. Aí eu falei pro meu pai assim, falei, pai, olha essa palavra aqui, Caractere. Eu nem imaginava que existia essa palavra e estava num livro. Aí, se você ler, cara, você vai pirar, velho. Você vai falar que o computador assim é tipo uma coisa meio que básica, entendeu? Comparado, claro, com a arte filosófica que tem por trás de tudo isso daqui, cara. Contestação de argumentos, sabe? Comprovação científica, refutação. É muito, muito genial esse negócio aqui. Um outro livro também muito interessante que ele se combina com um materialismo histórico. Chama-se A Arte da Guerra de Sul-Tzu. É muito louco, cara. É um livro sobre disciplina. É um livro sobre como você conviver com os seus inimigos ou até mesmo como derrotá-los, entendeu? Nunca corrija um inimigo quando ele estiver errando. Saca? Tá escrito aqui nesse livro. A República de Platão é tipo assim, mas vou ser um pouco mais rápido porque o vídeo vai ficar muito logo. Porque é o seguinte, eu vou resumir aqui os livros, tá? A gente precisa entender que hoje a gente está vivendo no Brasil e no mundo uma grande transformação política. Obviamente fruto de uma recessão econômica. Fruto de uma transformação climática. E fruto também de uma transformação populacional gigantesca que tem afetado a economia do mundo e com isso afetado os governos mas não tem afetado a ambição dos homens. Entende? Então você precisa dominar um pouco de algumas coisas que grandes autores grandes pensadores etc, etc, etc e tal já disseram 3 mil anos atrás e que ainda se aplica nos dias de hoje. Então pra você ver como a humanidade evoluiu muito pouco nesses últimos 3 mil anos. Então seria muito interessante você ler tudo isso daqui que eu vou te falar porque quem sabe você pode ser o próximo cara que vai fazer a humanidade evoluir 3 mil anos pra frente, né? Então por exemplo eu estou aqui desenvolvendo uma teoria de que o mal deve ser pago com bondade e não com mais maldade mas isso tem a ver com aquilo que foi dito por Jesus Cristo que ele fala como pode um cego conduzir o outro sem levá-lo ao precipício então disso eu vou desenvolver um argumento e depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso me referindo a legislação a punição a presídios etc e tal legal, né? como é que eu ia fazer isso se eu não tivesse lido nada disso e outras coisas que eu li e tal não ia ter como fazer isso entendeu? Então por isso que eu falo pra você a importância da leitura Outro livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião é um livro que você tem que ler cara pra você entender o que que estão tentando fazer um lance da imbecilidade das pessoas no planeta Terra muita coisa do livro que um cara escreveu que é um livro muito vendido algumas coisas que você tem que saber pra você não ser isso ou aquilo foi retirado desse livro saca? Então é o livro que eu recomendo pra você mas a edição que eu recomendo é a de 1936 do Gustavo Barroso que é a tradução completa dos Protocolos do Sábio de Sião original aí pra você chegar num lugar assim você ser um cara meio que de destaque você precisa ler alguns livros que é assim La Historia Della Técnica de Danilevski é um livro em espanhol eu tenho certo? mas tem aí na internet também eu não sei se é completo igual o meu mas é um livro que você precisa ler para você entender como que a técnica que é a arte que é a materialização do pensamento conseguiu nos transportar desde a época lá do passado até agora tudo que a gente inventou mas não conseguiu ainda por exemplo reconstruir esse prêmio do Egito qual foi a técnica que os piramideiros lá usaram pra construir como é que foi construído você sabe? você sabe deixa aí nos comentários que a gente vê isso depois admirável mundo novo você também tem que ler de Aldous Huxley Huxley aí não importa como é que fala o nome dele portanto que você leia o admirável mundo novo a história gráfica universal da música de Fallen Fahillen Fahillen é o nome do cara por que cara? que você tem que saber a história da música porque tudo é música até eu falar pra você eu posso cantar olha que legal saca? todo o som pode ser música o canto dos pássaros qualquer coisa então você precisa ter o conhecimento sobre a história da música a fascinante história do livro cara olha como é que surgiram os livros mano olha como é que estão os livros hoje estão assim nesse jeito mas antigamente era assim como é que os livros surgiram? não é? foi legal você saber saca? a fascinante história do livro de Waldvogel é esse livro aí que você deveria ler a história do calendário tipo assim é legal você saber como é que surgiram as datas e o calendário por que tem o calendário como é que era contado os dias os sós as luas etc e tal esse é do Hernani Donato olha que legal gente eu e o Hernani Donato aí na foto nossa hein você pensa que eu sou pouca coisa? tá pensando nisso daí outro livro é a democracia em ação isso daí que a gente tava falando antes do momento político mundial econômico que tem afligido todo mundo diretamente é muito importante que você tenha aí na sua cabeça a democracia em ação de Francis Rankin governo representativo cara o que é governo representativo? a pessoa fala é democracia democracia é comunismo fascismo libertário você é libertário é como é que é que fala o outro aí eu sou capitalista eu sou não sei o que eu sou blá 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 mas você é um democrata você sabe o que é um governo representativo? você acha que o cara que foi eleito pra te representar ele é teu chefe ou você que é chefe dele? você acha que ele pode fazer tudo o que ele quer porque ele que tá comandando a caneta mas quem que comanda a caneta que tá na mão dele? é ele ou é você? entende? então é muito importante ler esse livro aqui como também é importante você ler a Constituição dos Estados Unidos de Hamilton-Madison bom como é que foi escrito a Constituição dos Estados Unidos? por que que o brasileiro quer tanto copiar a Constituição dos Estados Unidos se os ingleses que foram pra lá foram com o objetivo simplesmente de ficarem ricos e os europeus que vieram pra cá vieram simplesmente com o objetivo de continuar na realeza entende? você percebe que o político brasileiro tem muito disso quando o cara é eleito pelo voto direto ele se sente parte do império da realeza isso significa que a mentalidade do brasileiro ainda não se desprendeu do conceito do Brasil Império saca? de Dom Pedro II primeiro e Dom João VI outro livro também muito importante que faz parte desse complexo todo chama-se Senso Comum de Thomas Paine cara isso é muito louco porque ele explica como é que surgiu o governo entendeu? e você vai se ilustrar muito lendo esse livro O Senso Comum de Thomas Paine e outro livro que vai ajudar você que vem antes ainda do que o Thomas Paine fala chama-se A História da Riqueza do Homem de Leo Huberman é um livro que ele explica todo o princípio econômico das coisas saca? todas as guerras tem origem na economia isso daí é básico e o 21º livro A Sabedoria da Vida de Arthur Schopenhauer que é um filósofo que eu mais amo no mundo é esse cara porque ele fala assim sabe o que ele fala? ele fala assim muitas das coisas que eu penso às vezes eu encontro em livros que foram escritos 100 anos antes de mim o que significa que eu não copiei os caras significa que eu estou chegando à mesma conclusão que eles o que significa que eu estou evoluindo tanto quanto eles já evoluíram isso também acontece comigo algumas vezes eu tenho um pensamento e aí eu vou consultar o livro e aquele pensamento já está lá eu falo caramba o cara pensou antes de mim? pensou por quê? porque primeiro ele veio antes de mim ele envelheceu antes de mim ele concluiu tal coisa antes de mim então quando eu concluo que ele já concluiu significa que eu também estou evoluindo e aí infelizmente também estou envelhecendo mas faz parte da vida fazer o quê? e para terminar me veio à cabeça agora mais um livro que é um prêmio para você que quer se tornar o cara no livro chamado o homem medíocre de José Cristineiros ele conta da mediocridade do ser humano o quão pequeno nós somos diante de um planeta tão grande e a ilusão que nós temos da nossa própria grandeza que na realidade ela não existe entende? tipo assim você vai morrer e você não vai fazer falta nenhuma para o mundo essa aqui é a realidade entendeu? como por exemplo os grandes nomes aí da filosofia da história de sempre e tal morreram e eles fazem falta não sei porque no lugar deles entraram outras pessoas entendeu? e no seu lugar entraram outra pessoa também porque no final da história todo mundo morre e ninguém é insubstituível bom pessoal eu sei que esse vídeo foi longo mas não importa o importante é que se você ficou aqui até o final com certeza você está se tornando um cara melhor se você achou esse vídeo legal compartilhe com uma só pessoa que você já vai te ajudar muito dê o joinha inscreva-se no canal se você não está inscrito fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo e no próximo vídeo